Olá, tudo bem com você? Grande dia, o dia de ontem, vocês acompanharam aqui no nosso canal, na grande imprensa, na velha imprensa e também nos canais chamados canais progressistas. Ontem o Queiroz foi preso, o Queiroz é o elo que faltava para que esse governo realmente desapareça da vida da sociedade brasileira. A fuga, aconteceu também ontem a fuga da mulher do Queiroz, ela é considerada uma foragida da justiça brasileira. Ontem também o Brasil se viu livre definitivamente do pior e do mais desqualificado ministro da educação, o Abraham Weintraub, o cara que entrou ali para destruir a educação brasileira. Grande dia, o dia de ontem. O Jornal Nacional da Globo, segundo eu já li aqui, ficou praticamente todo o tempo falando do governo Bolsonaro, que é um governo que vocês sabem, já ouviram aqui no canal e já leram em algum lugar, é um governo de milicianos. Nós somos presididos hoje, há mais de um ano, um ano e meio, por um miliciano, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então, grande dia, o dia de ontem. Tudo indica, como disse o Reinaldo Azevedo, esse comentarista da Bandeirantes, que o governo Bolsonaro acabou, é um cadáver, diz o jornalista da Bandeirante. Segundo ele, os militares não vão colocar tanques na rua, mesmo porque, para defender o quê? O que os militares vão colocar os tanques nas ruas para defender que tipo de governo? Para defender um governo de milicianos, um governo ligado, umbilicalmente, como gostamos de falar aqui, com o que há de pior, com a escória, com o que há de pior, de mais violento do crime organizado do Brasil. Então, os militares não vão arriscar a imagem das forças armadas, ainda mais indo para as ruas, dando um golpe para amparar, defender um governo com esse tipo, com esse caráter, com essas cores, com esse projeto que eles defendem. Então, o quadro foi montado, a última peça que faltava era a prisão do Queiroz, agora falta ele falar. Como nós dissemos ontem, Queiroz passou a vida inteira junto com esse grupo, com esse clã Bolsonaro, o grande chefe deles, o Jair Messias Bolsonaro, mais de 30 anos. Queiroz sabe de detalhes dos crimes cometidos por esse cara e pela família dele. Então, o que falta é a justiça brasileira tomar coragem, olhar o Brasil, enxergar o país e a sociedade como um todo, e colocar esse cara de uma cadeira em frente a um juiz, para falar tudo, falar tudo. A partir daí, você algema todo mundo, coloca na prisão e o Brasil vai seguir. Porque, como dissemos ontem, o Brasil não é isso que estamos passando há mais de um ano e meio. E, compre a pipoca, continue o dia de hoje também vai ser um grande dia. Esse governo, repito, tudo indica, acabou. Acabou. Escreva o seu comentário aqui. E não se esqueça, precisamos do teu apoio aqui para o projeto. Seja membro do Resistência Contemporânea. Até mais. E não se esqueça, precisamos do teu apoio aqui para o projeto.